Vamos lá saber o que é que faz uma doula? Gente, durante um bom tempo aqui na minha cidade existia uma ideia, eu acho que até alguns profissionais ainda tem essa ideia, algumas pessoas também, que acham que tem tipo um preconceito, é verdade um preconceito, mas uma ideia de que doula é aquele bicho grilo, sabe? Aquela pessoa assim, totalmente alternativa e tal, e não é bem assim, tá? Aqui nessa aula eu quero te falar o que é uma doula, você já ouviu falar esse nome? Eu até peguei isso aqui pra te desenhar, uma doula, eu gente, eu tenho um problema, eu não sei desenhar, a minha filha de 6 anos desenha melhor que eu, mas vamos desenhar o menino de pau, tudo é de pau, meu grado é de pau, o menino de pau, e aqui vamos desenhar a doula de pau. Então, ó, a doula de pau, só pra gente caracterizar quem é essa doula, tá? Então, existem muitos preconceitos quanto essa pessoa aqui. Tem gente que acha que ela, né, como eu já disse, é uma pessoa muito alternativa, outras que é da área da saúde, é uma enfermeira, que ama a saúde da mulher, que tá meio perdida, ou é aquela acadêmica de enfermagem, ou da área da saúde, que ainda não sabe o que que quer da vida, e quer juntar manganinha extra. Eu quero te dizer que muitas mulheres podem se tornar doula. Posso até ousar dizer que toda mulher deveria ser uma doula. Segura essa, Brasil. Como assim, Laura? Me explica como é que é isso. Justamente porque, vamos voltar, algum tempo atrás, inclusive se você coloca no Google, assim, doula, né, vai aparecer aquelas pinturas rupestres, né, muito antigas, em que a mulher tava parindo, aquelas mulheres, né, tipo essa daqui que eu desenhei, tá parindo de, né, assim, com uma ajuda de alguém aqui atrás, e tinha quem do lado dela? Mulheres. Sempre tinha uma mulher segurando, uma mulher oferecendo um copo d'água, uma mulher secando aquela mulher, e é daí que veio a palavra doula, a mulher que serve, a mulher que está à disposição, né? Então doula quer dizer isso, vem do grego, a mulher que serve. Então, doula é toda mulher que está disposta a ajudar outras mulheres. Naturalmente, as mulheres, né, são inclinadas à maternidade. Então, todas as mulheres que se reproduziam, tinham uma doula, uma pessoa que ajudava na necessidade dela. Era ficar agachada? Era beber uma água? Era passar um pano? Era secar um suor? Enfim, olhar pra necessidade. Então, de lá pra cá, sempre existiu doula. Só que, há alguns anos, há poucos anos aqui no Brasil, inclusive, o dia que a doula foi cadastrada no Código Brasileiro de Ocupação foi o dia que eu me tornei doula, dia 31 de janeiro de 2013, né? Então, assim, ainda mais aqui no Brasil, é uma profissão nova. Então, aquilo que se fazia há muito tempo foi se tornada uma profissão doula. Então, as pessoas, além de fazer isso porque gostam, porque amam, porque estão ali perto, ela é remunerada por isso, tá? E, ah, Laura, como que é essa remuneração? Tem doulas, isso é uma coisa bem rara, viu? Que são vinculadas a um hospital, né? Mas isso é algo, vamos dizer assim, bem difícil mesmo. A maioria das doulas, elas são profissionais autônomas. Isso quer dizer o quê? Você ganha o quanto você quer. Então, eu conheço doulas que, por conta que tem alguns filhos, pegam dois, três partos ao mês. E tem o doulas que pega, né? Conheço doulas que acompanham oito, nove, dez partos por mês. Acompanham pra Natal, parto e pós-parto de todas essas mulheres. Então, vai depender do quê? Da sua disponibilidade. Por isso que eu falo que toda mulher deveria ser uma doula. Porque é um chamado, né? Nós nos sentimos... Não tá numa roda de churrasco, não tá numa roda de uma festa, alguém tá grávida, a gente se sente chamada, né? A cuidar, a querer saber do assunto, a estimular aquela mulher. Então, isso já está dentro de nós. Mas, além disso, dependendo da sua realidade, você pode, sim, ser uma doula. Mesmo que você tenha uma outra profissão, mesmo que você esteja estudando, né? Mesmo que você esteja... Ah, já estou formada, mas eu quero mudar de profissão. Há essas possibilidades. E você fala, mas como é que eu vou fazer? Antigamente, era só a mulher que era do lado da outra que se ajudava. Então, pra você se tornar uma doula profissional, pra você cobrar pelos seus serviços, você precisa se formar. Você precisa ter uma certificação, uma diplomação, né? E pra isso, você precisa fazer um curso de formação de doulas. No Brasil, existem vários cursos de formação de doulas. É necessário, então, que... Vou falar aqui os requisitos básicos. Que seja um curso de formação de doulas que tenha mais de 80 horas na sua programação. Que você seja mulher. Que você tenha mais de 18 anos. E que tenha ensino médio completo. No mais, é aquela vontade de servir, como eu disse. Aquela vontade de estar próximo das mulheres. De que, ah, Laura, mas eu não sei nada sobre dilatação. Não sei sobre amamentação. Não sei nada sobre parto normal. Não sou da área da saúde. Como é que eu vou fazer pra aprender isso? Um curso de formação de doulas, ele é pensado justamente pra pessoa que tá zerinho. Não sabe nada. Até ela ser uma experta em partos. Tá, beleza. Depois que eu me informar doula, o que eu vou fazer na prática? Eu vou enxugar o rosto da mulherada? Vou segurar debaixo do sovaco delas. O que eu vou fazer? Eu costumo dizer que a doula é a personificação de duas coisas. Duas. O apoio e a informação. Então, ao longo da gestação, a doula não atua só no parto. Ao longo da gestação, a doula vai pegar toda a informação baseada em evidência científica. Toda a fisiologia que eu falo o tempo todo, né? Que eu levo pras as doulas formadas por mim. Levo pra elas o tempo todo isso. Mastigado, você vai aprender. E ao longo do pré-natal, você vai levar essa informação pra gestante. Pra quê? Pra que ela tome as suas decisões no parto. Tá? Então, você vai ser esse apoio, essa informação o tempo todo. Quando chegar o trabalho de parto, você vai ajudar com técnicas de alívio pra dor, massagem, posições. Claro, não sei exercício pro parto. Fique tranquila. Eu te ensino. Então, você vai aprender todo o apoio emocional, psicológico, físico. As orientações que você vai dar pra essa gestante. Pra alívio da dor. Pra melhor aproveitamento da gestação. Pra pré-natal. Pra encontrar a sua equipe de parto. Depois do parto, pra abamentar. Enfim. Então, a doula é essa pessoa que é o suporte. A doula não faz procedimentos médicos. Ela não faz cesárea. Ela não faz o parto normal. Ela não ausculta o coração do bebê. Ela não faz toque. Tá? Ela não tem responsabilidade clínica no parto. Ela é o quê? Lembra? Vamos botar lá pra trás? Aquela acompanhante treinada. Eu costumo dizer que doulas são expertos do parto. Então, ela vai auxiliar a gestante. Você vai auxiliar essa gestante em todo esse processo. Tanto da gestação ao parto e ao pós-parto. Ser doula mudou a minha vida completamente. Assim como mudou a história e a vida das mais de 360 dunas que eu já formei e que se formaram doulas. Quando eu me dei conta que eu podia ser uma doula, me formar como doula, eu tinha apenas 20 anos. Uma bebê. De apenas 20 anos. E eu fui atrás desse sonho. Eu não tinha conhecimento. Apesar de ser enfermeira, eu não tinha muito conhecimento na área da enfermagem obstétrica. Eu tinha aquelas incertezas se eu ia fazer mestrado, se eu ia pro hospital, o que eu ia fazer na minha vida. Mas eu segui o meu propósito. Eu sabia que, de certa forma, eu fazendo um curso de doula, era como se eu pudesse recuperar ou colocar feridas no meu nascimento. Quando eu nasci, eu sou a quinta filha da minha mãe e era uma gravidez gemelar. E ela perdeu a minha irmãzinha no momento do parto por negligência médica. Sofreu muita violência obstétrica e eu cresci ouvindo isso. E quando eu me deparei com essa profissão, eu pensei, meu Deus, é uma forma de eu ajudar outras mulheres a não passar o que a minha mãe passou. E muitas outras mulheres que eu já formei, mesma coisa. Laura, eu tive isso no meu nascimento, ou eu mesma já fui parir e sofri violência obstétrica. Eu não quero que outras mulheres passam o que eu passei. Eu quero ser defensora de um parto respeitoso, de uma escolha informada e da humanização do parto.